Qual capim plantar na minha fazenda? Hoje falando sobre a digitária de cumbis, cultivar pangola, conhecido como capim pangola. Para quem não me conhece, eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode contribuir com essa corrente do bem, contribuir com o desenvolvimento da pecuária nacional simplesmente curtindo o vídeo, simplesmente se inscrevendo no nosso canal simplesmente compartilhando essa informação com 10 pessoas, 10 amigos, 10 grupos ligados ao agronegócio e fazendo isso você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional com o crescimento desse canal e eu serei muito grato. Qual capim plantar na minha fazenda? Capim pangola. Digitária de cumbis, cultivar pangola, capim pangola. É um capim da África do Sul de crescimento estolonífero, cobre bem o solo. Ideal para solos arenosos, solos de boa fertilidade. Ideal para regiões com prestação mínima de 700 milímetros de chuva por ano. É um capim que tem alta resistência seca, uma alta resistência à acidez do solo, uma baixa resistência ao frio, uma boa resistência à cigarrinha de pastagens e uma média tolerância a solos úmidos. É uma planta estolonífera formada por mudas. Então você vai formar esse pasto através de mudas, chamadas também de estolões. Você vai enterrar essas mudas em uma distância de 50 centímetros entre mudas. O tempo de formação médio é em torno de 90 a 100 dias. O plantio por sementes é inviável porque apresenta uma alta quantidade de sementes estéreos. Então a desvantagem do capim pangola é que ele é formado por mudas. Existem algumas cultivares. O capim pangola convencional é susceptível ao vírus do enfesamento do pangola. A cultivar transvala já é resistente a essa virose. É uma virose que vai atrapalhar o desenvolvimento da planta. Existem as cultivares transvala, que é resistente ao vírus e resistente à seca. Então o ideal é que você plante o capim pangola, a digitária decumbis, cultivar transvala. E tem a cultivar pangolão. Então tem o cultivar pangola, tem o cultivar transvala, tem o cultivar pangolão. O manejo seria a altura de entrada 30 cm, a altura de saída 15 cm. O manejo para pasto vedado em torno de 30 cm. É um capim de alta palatabilidade, tem um bom teor de proteína bruta em torno de 8 a 11%. E uma boa produção de matéria seca, em torno de 20 a 30 mil kg de matéria seca por hectare ano. Sendo uma boa opção também para a formação de pastagens. A desvantagem dele é que ele é formado por mudas. As vantagens é que cobre bem o solo, é resistente à cigarrinha e impede que as invasoras saiam. Ela abafa bem o solo, impedindo a ocorrência de plantas invasoras. A desvantagem é que é um capim formado por muda. Todo capim formado por muda demanda mais mão de obra. Demanda mais tempo para ser formado e mais mão de obra, além de ter que você arrumar as mudas. Então esse é o capim pangola, digitária de cumbis, cultivar pangola. Conhecido como capim pangola, uma ótima opção para climas quentes. É uma gramínea estolonifra, portanto ela vai fechar e cobrir bem o solo. Então chegamos ao final de mais uma aula, onde eu falei sobre o capim pangola. Se essa aula foi útil para você, então curta o vídeo, inscreva em nosso canal, compartilhe essa informação, essa aula com 10 pessoas, 10 amigos, 10 grupos ligados ao agronegócio. Fazendo isso você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal e eu serei muito grato. Deus abençoe abundantemente sua vida, sua família, seus negócios. Que você venha prosperar aqui na terra. Porque a prosperidade é natural, é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Até a próxima aula. Tchau.